Olá pessoal, olá pessoal, você que me segue, você que me assiste, mais uma vez para o Bernardo. Olha só onde eu estou agora, olha que legal essa estrutura aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um vão aqui em cima, de coluna a coluna, da garagem até os quartos. Isso aqui eu vou fechar e vou fazer uma viga aqui de 7,85 metros, tá? Direto, vão livre de 7,85 metros. É claro, eu não vou fazer de concreto e ferragem armado. Eu vou fazer do que? Olha só que legal, vou fazer em steel framing, tá? Olha só o painel de 7,85 metros por 1,20 metros, eu vou subir e vai virar platibanda aqui da casa, tá bom? Bem legal, vocês vão acompanhar o processo. Eu vou erguer isso aqui sozinho e vou prender sozinho. Todo mundo que me acompanha sabe que eu construo a casa praticamente sozinho, tá bom? Olha só que legal, eu fiz uma torre aqui, ó, usando os andames, usando os andames da casa. A casa do construtor, a gente loca, né, pega uma por diária, usa e devolve, tá? Locação. Então eu bloqueio tanto os andames quanto a talha que tá lá em cima. Dá uma olhada na talha aí, que legal, ó. A talha, que legal, locação diária deles, tá? Só que eu vou dar uma dica pra vocês. O que que eu faço? Eu pego no sábado, um pouco antes do meio-dia. Eu só devolvo na segunda, aí eu consigo trabalhar no sábado e domingo e pago só uma diária. É uma dica do Flávio Bernardo, tá, ó. Casa do construtor aqui, ó, de Botucatu e de Avaré. Tá aqui, ó, duas lojas, dois telefones. Um abraço ao Paulo, da casa do construtor. Olha só, outra coisa legal. Acabei de fazer parceria por uma empresa de corda. Eu falei que ia usar muita corda aqui, de segurança, tudo mais. Olha só, as cordas todas amarradas, o pé preso aqui por segurança. Tem que ter segurança na obra, tá? Quem me enviou essas cordas, olha o tanto de corda aí, ó. Tá vendo as imagens? A Cordoria Brasil. Eles vêm de corda pra todo o Brasil. Todo tipo de corda. Corda de segurança. Corda pra amarração em geral, pra caminhão, pro agronegócio, pra animal. Tem tudo aí, ó. Muito legal o produto da Cordoria Brasil. Ó, a César precisou de corda? Pense aí, ó. Cordoria Brasil, tá bom? Outra coisa que eu não deixo de fazer aqui. Também vou falar. Tem que falar, né, gente? Ó, eu sempre tô aqui, sempre. Os óculos de segurança e as luvas de segurança da Calypso. Parceira do Flávio, né? O Flávio Bernardo aqui, ó. Tá aqui o site também da empresa. Eu preciso falar. E é claro, eu uso as botas da Marluvas também, sempre com segurança nos pés. É muito perigoso, muito perigoso essas coisas. Então, eu vou começar a subir aqui, gente, e vou mostrar pra vocês. Eu vou, olha só, usando a talha e fazendo sozinho, olha só o cuidado, ó, gente, ó. Ó, ó, gente, bem devagarzinho, com cuidado, eu vou subindo. Por quê? Você tem que fixar isso aqui lá em cima. Olha só, tá subindo. É bem lento, bem seguro. Tá bem amarrado, eu tenho que ficar trabalhando com segurança. Trabalhar sozinha, tem que ficar inversando maneiras, tá, gente? Tá aqui. Então, logo, logo eu vou subir até lá, eu entro, processo, vou lá em cima, olha lá, lá em cima. Eu vou parafusar naquelas cantoneiras, tá? Dos dois lados. Vou fixar, travar essa platibanda. Então, ó, acompanha aí, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, olha só. Obrigado. 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 Obrigado.